Um Maranhão melhor para todos. Eu cheguei até aqui porque eu tenho uma filha que mora aqui nas Pedrinhas e ela estava com a minha neném. Aí chegou até essa clínica, mandado de Deus, porque nem eu não sabia, né? Eu estou emocionada, como diz as meninas, porque ela fez um parto de cesáreo de graça. Porque hoje você sabe que uma cirurgia dessa não é barata, né? Porque é pobre e aqui eles não fazem acepção de pessoas. Eu disse até com a menina minha que eu liguei ontem, que a minha filha teve um bebê no berço de ouro. Foi até diferente de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, vocês sabem, não precisa dizer que todo mundo sabe qual foi o berço que ele nasceu, né? E hoje ela se orgulha que o filho dela nasceu numa maternidade muito boa. Tudo aqui é tratado com amor. É uma coisa que é muito especial. Tem almoço, tem lanche, tem café. É o céu da terra aqui. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.